Você acalma aí, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, não dá um dia, não dá certo, mas eu tenho que ir assim. Você acalma aí, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, não dá um dia, não dá certo, mas eu tenho que ir assim. Você acalma aí, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, não dá um dia, 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 não dá um dia. Você acalma aí, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, não dá um dia, não dá um dia, não dá um dia, não dá um dia, não dá um dia. Você acalma aí, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, não dá um dia, não dá um dia, não dá um dia, não dá um dia.